Estão de volta no segundo bloco do Duval Notícias para voltar a falar do Arenão. Pode colocar a foto do Arenão aqui para a gente, David? Porque esse Arenão, esse buracão, foi aberto desde 2007, no final de 2007, continua o buracão lá, 10 anos, vamos comemorar aí uma década do buracão aí que foi aberto em 2007 e continua aberto ainda, sem conclusão alguma, né? Todos sabem que o prefeito Jô Silvestre, ele redirecionou algumas verbas, né? Verbas do turismo, verbas do DAD, que eram para revitalizar o Largo do Mercado, revitalizar o Mercadão Municipal, também a construção do Centro de Convenções, ele redirecionou essa verba, com aprovação do Estado, para a conclusão do buracão. Mas tem um problema que o governo Jô Silvestre precisa solucionar antes de dar sequência a essa malfadada obra do Arenão. O não cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, assinado pelo ex-prefeito Rogério Barquete, em 2009, pode fazer que um prefeito Jô Silvestre adie a retomada das obras do chamado Arenão. A matéria foi publicada no fim de semana pelo jornal A Voz do Vale. De acordo com o jornal, por causa desse termo, que foi assinado também por dois secretários na época, Mirtes Vieira, que era secretário de Meio Ambiente, e Pedro Luiz de Souza, o Ministério Público entrou com uma ação de execução de uma multa de quase dois milhões de reais. Essa multa deve virar outro precatório para a varé pagar em tempo determinado. Em ação ajuizada pelo Ministério Público, é pedido, além do pagamento da multa, que toda obra existente no local seja interrompida. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, até o dia 7 de abril, a Prefeitura não havia sido notificada. Porém, a intenção do atual prefeito é conversar com representantes do Ministério Público e cumprir o TAC proposto há oito anos. Ué, aí vem a pergunta, né? Se vai cumprir o TAC, vai interromper a obra. Não é? Porque o TAC assinado pelo Barquete é isso, para interromper as obras, não é? E foi feito isso, foram interrompidas as obras. Agora o prefeito quer conversar com o Ministério Público para quê? Vai ter que conversar com o pessoal lá para ver se realmente eles retiram essa multa de quase dois milhões de reais e realmente para que a Prefeitura possa retomar. Não é isso que o prefeito quer? É aquele negócio, né? Aquela promessa de campanha, né? O que o pai fez, o filho fará. Não é isso que prometeu na campanha? Isso justamente. O pai começou a obra, o filho quer terminar. Nem que para isso redirecione verbas importantes, como a revitalização do Largo do Mercado e do Mercadão Municipal. Mas antes de começar a retomar as obras, vai ter que resolver com o Ministério Público esse baita chuchu, né? Realmente é um problema grande. Dois milhões de reais de multa para pagar? A Prefeitura ainda vivendo um caos financeiro? Realmente é uma situação que o prefeito Jô Silvestre vai ter que conversar com seus procuradores do município e tentar um acordo com o Ministério Público. Isso pode adiar um pouco mais o sonho da família Silvestre em inaugurar o famoso buracão. E vamos sair agora dessas informações pouco políticas. Vamos aí agora girar para vocês as informações policiais. E um homem de 46 anos foi preso após invadir uma residência e furtar objetos diversos. Esse crime aconteceu no dia 7 de abril, no Bom Sucesso, em Avaré. De acordo com a polícia militar, a vítima informou que chegou em sua casa e constatou que ela havia sido furtada. Uma equipe foi acionada e, após buscas pela área, um suspeito foi encontrado. Indagado, ele confessou o crime. Ainda segundo a polícia, os policiais foram até a casa do homem, onde encontraram um notebook, um relógio de pulso, óculos de sol e uma frasqueira. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por furto e permanece à disposição da justiça. Os objetos foram devolvidos para os proprietários. A pessoa, ela luta tanto para conquistar algo na vida, né? Para conquistar lá, ter o seu bem, para ter um relógio legal, sabe? Para equipar a sua casa. E, de repente, vê um cidadão como esse aí, invade a casa da pessoa e acaba furtando objetos, né? Com tanto custo que a gente luta para ter alguma coisa na vida. E, quando a gente consegue, vem um bicho desse aqui, um vagabundo desse aqui, entra na casa e acaba furtando aquele bem que a gente tanto suou para conquistar. Realmente é lamentável. Ele tem que passar, realmente, uma temporada aí na cadeia. Pior que cadeia não vai recuperar nada, né? Capaz dele sair de lá com outras ideias piores ainda, né? Mas parabéns para a polícia militar, que rapidamente conseguiu solucionar esse caso e colocar esse cara, né? Falar bem assim, ou não falar outra palavra, atrás das grades. E, muito bem, coloca a foto aqui para mim, David, dessa próxima foto, desse casal. A próxima foto é a foto de um casal. Eu estou pulando aqui, né? Eu que dou uma pulada. Mas, olha só. Um capotamento na estrada que liga a Ibernalina e Campos, Santa Cruz e Jopardo, acabou tirando a vida desses dois jovens. Esse é Anderson, de 32 anos. E essa é Tatiana Moraes, de 20 anos. Eles morreram num grave capotamento na rodovia. Esse fato lamentável aconteceu aí na noite de sábado e pegou muita gente de surpresa. Anderson, como eu disse, e Tatiana, eles não resistiram. O carro em que eles seguiam, o Chevrolet Cruze, de placas de torre de pedra, capotou em uma curva, na altura do quilômetro 10 da vicinal Anísio Zacura, que liga aí Santa Cruz e Jopardo a Bernardino de Campos. Eles seguiam para um evento em Manduri. Outras três pessoas seguiam no mesmo carro e foram socorridas com ferimentos leves. O nome deles não foi divulgado das pessoas que estavam no carro e que ficaram feridas. As vítimas fatais teriam sido lançadas para fora do veículo durante o capotamento. Eles chegaram a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e foram levados à Santa Casa de Santa Cruz, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram. Ainda não se sabe os motivos pelos quais o condutor do veículo, que está entre os feridos, perdeu o controle da direção. O caso foi registrado no plantão policial da delegacia de Santa Cruz de Jopardo e será investigado. Tatiana e Anderson eram de Santa Cruz, né? Mas que lamentável esse tipo de acidente. Para eles serem lançados para fora do carro, a causa aí provável é que eles estavam sem o cinto de segurança, né? Uma pessoa ser lançada para fora do carro, como é o caso deles, realmente o mais provável é que eles estavam sem cinto de segurança, né? Agora, como que fica o motorista, né? Está entre os feridos. A gente vai torcer, logicamente, para que todos recuperem os feridos, aí se recuperem. Mas nada vai trazer a vida dessas duas pessoas, pessoas aí realmente muito queridas, muitas pessoas da cidade de Manduri que conheciam o casal, muitas pessoas também na cidade de Serqueira César, amigos, lamentaram muito essa morte, né? E a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né gente? E ainda mais em vicinais, né? Temos que respeitar realmente os limites de velocidade. E não estou falando aqui, colocando culpa nas pessoas, né? Foi uma tragédia, um capotamento, que acabou tirando a vida aí de duas pessoas. A gente tem que sempre respeitar os limites de velocidade, ultrapassar somente em local permitido, né? Logicamente que a polícia apurou o inquérito aí, instaurou o inquérito para verificar o que realmente aconteceu, por que o carro capotou, né? E vai averiguar realmente se os dois estavam ou não com o cinto de segurança. somente para averiguar, porque nada vai trazer a vida do Anderson e da Tatiana, né? Nossos pêsames, as famílias aí, os amigos, tem amigos espalhados por toda a região, realmente é um momento de muita dor, né? É um momento que a gente tem que se pegar a Deus aí e seguir em frente. Muito bem, deixa eu trazer outra informação, olha só um crime envolvendo família, né? A polícia militar registrou na manhã do dia 9 de abril um caso de homicídio na zona rural de Itatinga. A vítima é uma mulher, Rosilda Schneider Claro. Segundo as primeiras informações, o suspeito do crime, olha só, é o seu marido, Fabiano Claro. De acordo com os primeiros relatos no local, na noite de sábado, dia 8 de abril, o suspeito convidou a vítima para ir até um local chamado Fazenda Macedônia, distante 5 quilômetros do distrito de Lobo, né? Próximo ali à Itatinga. A mulher tinha sinais de enforcamento por uma corda. Mas, após o crime, a polícia encontrou o corpo do marido e suspeito do crime enforcado em uma árvore. O local é de difícil acesso, distante uns 200 metros de onde o corpo da mulher foi encontrado dentro de um veículo Ford Escort. Ainda de acordo com informações do local, o homem também teria enviado um SMS, uma mensagem de celular para a filha, dizendo o que fez, o que iria fazer e dando detalhes da localização onde estaria o corpo da esposa e o seu corpo. O corpo da mulher estava no porta-malas do carro com sinais de enforcamento. Não é preciso, não é preciso se o crime ocorreu na noite de sábado ou na madrugada de domingo. Mas a Polícia Civil ainda está investigando o caso, né? O casal deixa quatro filhos. Olha só que situação, mais uma tragédia familiar ocorrida aí na nossa região. O homem acaba convidando a mulher, né? Talvez já tudo planejado na cabeça dele. convidou a mulher, a mulher foi ao encontro dele, aí próximo a essa fazenda Macedônia, na distância a cinco quilômetros do distrito de Lobo. E acho que tudo planejado. Acho que quando ela chegou no encontro, já chegou lá, já enforcou a mulher com a corpa. Ele já tinha tudo planejado na cabeça, foi lá e se enforcou também. Agora, ele pensou nos filhos? Será que ele pensou nos quatro filhos que eles deixaram? Ele acabou matando a mãe e as quatro crianças? Imagine como que está a cabeça dessas crianças nesse momento. Realmente uma notícia muito triste, uma tragédia familiar que realmente acaba destruindo uma família. Porque imagine só a cabeça dessas crianças, sabendo que o pai matou a mãe e depois foi lá e se matou também. Chegamos, chegou ao limite do limite e ele extrapolou o limite. Ele já partiu para a morte, para quem matar a mulher, matar a esposa, esqueceu que destruiu uma família. Que pena, porque a gente tem aqui, e mais uma vez, trazer a informação de uma tragédia para vocês. Logicamente nós gostaríamos de trazer informações boas, informações aí legais, né? Mas infelizmente vivemos do mundo em que há muita maldade aí no coração das pessoas. As pessoas perdem o controle por bobeira, por besteiras. E essas besteiras acabam gerando em tragédia e destruindo famílias, infelizmente. E nós vamos para mais um rápido intervalo e já já estaremos de volta com o terceiro bloco do Duval e Notícias. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL